Música Presidente da República se foi com decoração para o professor Sira e a celebração para a proclamação de independência. Presidente da República José Ramuzorta Hateten e a celebração para a proclamação de independência para o professor Sira e a celebração para a proclamação de independência do Flanovembro Tinané e o estado se foi com decoração para o professor Sira no serviço de Lutina Limanoulu. Sim, isso é indulto. A consulta a cliente primeiro no sistema prisional diretor de prisão segundo Ministério de Justiça e governo e depois faremos a área de direitos humanos para o rototo lá o Ramutuco lá o Anessa e a aula lembra era, né? mas havia 30 e tal que a aula lembra e balão, o uso indulto mas se dá o cumpre mínimo tempo, né? se dá o totã 30% um terço e com decoração Lutina e com decoração 28 27 a maioria professor Atosida Lutina Lutina é uma balão serviço na Tinalim Manolo serenidade 70 e tal anos 60 e tal anos e tanto nem lista nem Ministério de Educação é uma responsabilidade além de Né hortamos se foco na decoração da personalidade política balão e pela cor política mas tem mérito a reconhecer a manhã e a tempo luta no e a tempo independência continua serviço batimor-leste e o desenvolvimento a nessa ex-titular acadêmico no seloctan Celina Lopes Tito Silva GMN Tito Silva